Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje vamos fazer a segunda parte aqui do vídeo de coisas nos jogos Souls que segredos, né, que meio que é impossível de descobrir sozinho. Seja você acessar algumas coisas, desbloquear as cicletas, é algo que nos jogos Souls a gente precisa muito de troca de informação entre pessoas pra descobrir alguma coisa. Então nós vamos falar de coisas que são quase impossíveis de você descobrir sozinho, a não ser que tenha sido algo muito na sorte. E você precisa às vezes de um guia da internet ou de trocar ideias com algum grupo de pessoas sobre isso. Então antes de começar o vídeo não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e vem comigo pro vídeo. Bem, o Demon's Souls não tem só aquele segredo que foi adicionado no remake como algo difícil de ser descoberto. Tinha algo que no clássico já era difícil e no remake eles dificultaram um pouquinho mais. E tudo isso está em torno pra você achar um NPC que é a Yuria, que é a bruxinha ali do jogo. E cara, pra isso você basicamente precisa ir e voltar a fazer muito backtracking e descobrir ainda como acessar a parte de cima. Que essa é a principal parte que eu imagino como que descobriram isso, né? O que acontece? Você precisa basicamente pegar uma chave ali na segunda parte lá de boletária. E aí, pegando essa chave, você precisa voltar lá na segunda parte do início ali de boletária, abrir a portinha onde você salva até o Bior ali. E ali vai ter outro oficial ali que você derrota. E aí ele vai pegar a chave dele. Pegando a chave desse oficial, você vai de novo lá pro início, tem um caminhãozinho pelo canto. Você precisa andar e tal, e vai ter uma portinha que você pode abrir essa porta com essa chave. Porém, né, quando tu chega nessa parte, nada acontece, né? Você explora ali e tu acha que acabou. E aí que tá, que pra você conseguir desbloquear a Yuria como um NPC, pra ela te vender magia, pra ela ir lá, lá pro Nexus, por exemplo, pra tá com uma NPC, enfim, né? Uma NPC totalmente interativa e importante, de certa forma. Você precisava, lá no Demon's Souls, equipar, no original, equipar um chapéu desses guardinhas, gordinhos aí, que ele te reconhecia, né? Como um dos amiguinhos dele, né? Só que depois fazer uma dieta, no mínimo. E aí eles desciam uma alavanca que tinha uma escada ali, velho. Imagina, o primeiro cara que descobriu, falou, opa, olha que loucura. Eu acho que isso aqui foi descoberto assim, o cara falou, ah, vou usar esse chapéuzinho aqui que eu achei estiloso. E sem querer descobriu como descer aquilo ali. No remake ficou mais difícil pelo fato de que você precisa derrotar 4 oficiais que estão em outro mapa, lá que é nos túneis. E aí eles dropam as peças da armadura, você precisa ter a armadura inteira. O que faz até mais sentido do que o original, pelo fato de que agora, né, o cara dá até pra te confundir. No original era só um chapéuzinho, não tinha como, né? O cara era meio míope. Mas, é esse rolê todo, cara. Imagina a primeira pessoa que descobriu que você tem que colocar a roupinha do oficial pro cara lá em cima. Você tem que ver o cara lá em cima ainda, pra ele descer uma escada. É maravilhoso, né? Imagina lá em 2011, né, que chegou a DLC do Dark Souls, né, o Artória no Abismo. Ainda não existia, né, vamos falar aqui de um cenário que ainda não existia. Ali a edição completa que já vinha com a DLC, né. E aí o cara foi lá, comprou a DLC. No primeiro dia que a DLC saiu, ele, opa, preciso esperar alguém na internet me falar como eu acesso essa bagança aqui. Porque é muito rolê. É difícil demais você acessar a DLC do Artória do Abismo, cara. É uma zoeira sem fim. O cara que pega e joga offline, sinto muito. Ele não vai descobrir. Muito difícil. Pra isso, você precisa derrotar um chefe, tá? A Hydra, beleza? Aí você precisa ir lá pro canto da área da Hydra, onde vai ter um golem de cristal. Só que tem um problema. O golem de cristal não vai aparecer ali se você não sair e voltar do jogo. Você tem que dar crit do jogo, sair de jogo e voltar. Ou acho que recarregar a área também funciona. Mas, cara, olha isso. Você tem que recarregar a área ou sair e voltar do jogo pro golem aparecer ali, véio. Só esse passo, pra mim, é o suficiente pra deixar qualquer um iludido do que é pra fazer. Mas não acabou, porque piora, né. Depois disso, você derrota o golem, libera a Dusk, conversa com ela, ela vai sumir. Tu tem que voltar lá de novo ali, circulando pela aguinha na Hydra. Onde vai aparecer um sinal de evocação dela no chão. Aí você vai chamar ela, esgota o diálogo dela. Aí, você tem que ir lá em Anulundo. Tipo, é um mapa totalmente longe dali. Óbvio que você vai, né, provavelmente você já ter liberado as coisas ali de teleporte. Mas, ainda assim, é um negócio muito distante. Em um lugar muito específico, lá no Ducks Archive. Você tem que ir pra lá. E aí vai ter uns inimigos. E lá vai ter um golem, onde você vai derrotar. E esse golem vai dropar ali o colar. Dropando o colar. Você volta lá no cantinho da água, onde você enfrentou o golem dourado. E vai ter um portal pra tu acessar a DLC. Você tá ligado? O rolê. Cara, não tem como. Não dá pra descobrir isso aqui sozinho. Eu aposto. Eu não acompanhei na época. Mas eu aposto que assim que saiu a DLC, demorou um pouco ali. Pelo menos algumas horas pra internet conseguir acessar isso aqui. Não sei se teve alguma coisa que a Fron postou e falou como acessa. Porque, cara, é muito hardcore. E nós temos aqui um dos finais mais difíceis de conseguir achar sozinho. É o The Ring. Que é o final ali da chama, né? Da loucura, a Frente Flame. Que pra você acessar, só pra você já chegar nessa área, é meio complicado. Porque você precisa passar pelos esgotos. E, cara, eu custei, custei pra achar, tá? O caminho ali que você tem que passar pelos túneis. Pra você chegar no elevador que você desce. Só pra enfrentar o boss ali dos esgotos. Que é o MOG. E aí, né? Além disso, você tem que descobrir que tem uma parede invisível atrás dele. Se tu tá jogando online, de boa. Vai ter mensagem no chão, mas não tá. É. Sofre. Aí, você vai bater ali atrás. Vai ter uma parede invisível. Né? E aí, você precisa descer aquele caminho todo lá pra você chegar nessa área. E aí que tá. Porque quando tu chega nessa área. Você tem um portão selado que você não consegue acessar. Por quê? Porque você precisa estar sem uma peça de armadura ou arma no seu corpo. É, cara. Eu não sei como os caras descobriram isso. Porque assim que o jogo lançou. Acho que um dia depois já tinha uns tutoriais na internet. Provavelmente a galera que recebeu antes se juntou em grupos grandes. Maiores do que o que eu me juntei, pelo menos. E a galera acabou descobrindo isso aí, né? Mas, é um negócio muito insano de descobrir que você tem que tirar todas... Já pra chegar num lugar um pouco chato. Mas você tem que tirar toda a armadura do personagem pra você conseguir ativar o final. É belo, né? Miyazaki ideias aí muito loucas. Nada dele ser Ringed City do Dark Souls 3. Tem uma parte, né? Que é pra você prosseguir pra parte de cima ali da costa do Lep. Que aparece a seguinte mensagem. Show your humanity. Mostre a sua humanidade. E a primeira vez ali que eu joguei aquilo ali. Eu falei, opa. O que é pra fazer aqui? Que esquisito, né? Eu tinha mais ou menos essa teoria já. Tá? Mas, acabou que eu deixei de lado. Depois eu vi como é que era. Eu me confirmei. Mas você descobriu sozinho. Parabéns, tá? Por quê? Aqui tá escrito mostra a sua humanidade. Como que você mostra a sua humanidade? Você precisa ou ter o galho branco. Ou você ter ali aquela skill que é a camaleão. Que você pode se transformar em objetos do cenário. E, né? Essa magia camaleão, ela funciona com o tema do cenário. Então, dependendo de onde você usar. Você vai virar um objeto daquele cenário específico. E aqui, um dos objetos de cenário, entre aspas. Era a forma de uma humanidade gigante. Você virar um fantasminho de humanidade gigante. E aí sim, você precisava ir pra frente desse local. Onde ia descer uma escada. Porque você mostrou a sua humanidade. Eu acho fenomenal esse puzzle aqui. Eu confesso. Mas não é muito fácil de você descobrir sozinho, não. Você dá um googlezinho aí. Porque não tem como, véi. E mais uma aqui, diretamente do Dark Souls 3 também. A gente tem a quest do Patches. Que se entrelava com duas outras quests. Que era a quest do Sigvard. E junto com a do Greirat, cara. E era uma quest muito complexa. E no lançamento do jogo. Ela dava uns bugs esquisitos. Depois melhorou um pouco. Mas ainda assim, ela era meio bugada. Isso porque meio que você precisava fazer a quest do Sigvard. Primeiro, começar ela. E aí você tinha que derrotar o demonizão de fogo lá. E se o Sigvard, por exemplo, morresse ali. O Patches não aparecia nunca mais naquela gameplay. Só no New Game Plus. E aí, ainda tinham formas de você continuar nessas quests do Sigvard. Do Patches, por exemplo. Principalmente do Sigvard. Porque, por exemplo. O Patches, ele roubava a armadura do Sigvard. Ele se escondia dentro de um poço. Só que o Sigvard. Você só conseguia encontrar ele ali no poço. E conversar com ele. Se você abrisse duas portas específicas ali na catedral, por exemplo. Tipo, eram umas portas meio aleatórias mesmo. Você tinha que... Era como se o jogo entendesse que você explorou aquela área. Você tinha que abrir aquelas duas portas. Aí tinha um item lá que você pegava. E aí, ele aparecia. Então, meio que você ficava travado nessa quest do Sigvard. E aí, se juntava com outros problemas. Porque, por exemplo. O Patches, ele aparece ali na catedral também. Mas se você acender a fogueira da Rosária dentro da catedral. Ele já não aparece mais. Se você não encontrou ele antes. E aí, você precisa de um outro método pra encontrar o Patches. Que é subindo a torre lá. Comprando a chave. Subindo. E sendo ali. Caindo meio que na armadilha dele. Pra aí, você descer. E você tentar comprar a armadura do Sigmeier com ele. Pra aí, você continuar a quest do Sigmeier. Abrir as portas e achar ele ali. E você dar sequência. Então, é uma quest que existem várias formas de você meio que abordar ela. E ela, às vezes, bugava. Às vezes, não aparecia. Onde era pra aparecer. O Sigmeier não falava. Então, era um negócio muito complicado. E não foi um negócio só de dificuldade de descobrir como completar essa quest. Como era que meio situacional pra tipos de jogadores diferentes. Porque tinha jogadores que já tinham ativado tal bonfário. E aí, você tinha que fazer uma outra rota. É muito louco essa quest aqui. E era uma das quest que mais me deu dor de cabeça. No Dark Souls 3. Junto com a quest do casamento lá. E nós temos também no Dark Souls 2 aí. Né? O Vendrick. Que, cara. É um chefe opcional que tu encontrava. Ali nas catacumbas. Mas que quando você ia lutar com ele. Você não dava um daninho sequer, né? E aí. Sozinho, cara. Você não tem muita ideia. Né? Se eu não me engano. Eu acho que o jogo não menciona isso. Ou se ele menciona de uma forma vaga também. Me corrijam aí. Sobre você ter que juntar almas dos gigantes. Pra você conseguir causar algum tipo de dano no Vendrick. Né? Esse chefe. Quando você baixa nele. Você basicamente não tira nenhum dano. Porque tem uma defesa muito alta. E quanto mais alma dos gigantes você tem no seu inventário. Mais dano você causa a ele. E aí ele fica derrotável. Tá? Então é um chefe que é muito misterioso. Eu imagino os primeiros jogadores aí. Falando como que eu derroto esse cara aqui mais fácil. Né? Porque não sei. E aí o primeiro que descobriu ali. Opa. Olha. Se a gente usasse as alminhas aqui dos gigantes. A gente causa mais dano. Como um linkou isso ao outro. Eu não faço a menor ideia. Mas é isso. É assim que funciona. Essa quest do Dark Souls 2 aí. Quest entre aspas, né? Como se derrotar esse boss opcional. Enfim, meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele seu likezão. Pra ajudar nós. Eu fico por aqui. Um beijo, um abraço. Um beijo no Popovs. E tchau.